Uma operação relâmpago e supostamente desagradável para os vendedores de bebidas alcoólicas importadas e nacionais. Mercado Estrela Vermelha na cidade de Maputo, vasculhada a pente fino pela Autoridade Tributária de Moçambique e a Polícia da República de Moçambique. A autoridade tributária de Moçambique, a acompanhada da polícia da República de Moçambique, dirigiram-se ao mercado Estrela Vermelha na capital do país para recolher todas as bebidas alcoólicas não seladas. Não houve espaço para perdão. A dado momento, os vendedores preferiam quebrar as garrafas de bebidas alcoólicas para que não fossem levadas. Ou seja, perdemos os dois. Vendedores afirmam que as autoridades não apresentaram nenhum documento para a operação. Estamos cansados dessa policial. Cada vez mais que aparece aqui, pelo menos tem que vir com um mandado ou um aviso. Só lhes aparece do nada daqui para aqui e vem falar coisas e fazer coisas desnecessárias. Nós já estamos cansados. Senhor, estamos a pedir que ande do direito. Vamos pedir socorro. No meio da confusão, a polícia foi obrigada a lançar gás lacrimogênio. Depois de recolher várias quantidades de bebidas alcoólicas que supostamente não estão seladas, as viaturas da polícia e da autoridade tributária iam seguindo em fila para o armazém, para o depósito dessas bebidas. O cenário que vimos é de soros e lágrimas no mercado Estrela Vermelha. Temos muitas situações destas. O nosso compromisso é de continuar a tudo fazer, no sentido de que a fiscalização dê os frutos necessários, quer do ponto de vista da apreensão do que estiver a ser tramitado fora das normas, mas sobretudo da sensibilização pública para a adesão voluntária ao pagamento de impostos. Foram mais de 500 caixas de bebidas alcoólicas recolhidas. Mercadoria avaliada de cerca de 3 milhões de meticais. Há outras operações que nós temos vindo a realizar, sem a cobertura da imprensa, mas isto é para dar a ideia de que o trabalho está a correr no terreno todos os dias. A mercadoria que está neste momento, neste armazém, está avaliada em cerca de 9 milhões de meticais e esta mercadoria de hoje está avaliada em cerca de 3 milhões de meticais, a 5 por alto. Em termos de perdas, o que isso que inferiria para a autoridade tributária? Portanto, esses valores seriam, em termos de perdas para a autoridade tributária, seria mais ou menos volta de 12 milhões de meticais. A lei de selagem de bebidas alcoólicas estabelece que toda bebida que circula no território nacional deve ostentar o selo da autoridade tributária.